Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Minha Vida na Polônia e hoje eu vou ensinar a fazer esse é um bolinho frito muito gostoso que pode ser comido salgado e doce. Para isso vamos precisar de um quilo de batatas crua, dois ovos inteiros, pimenta do reino, a gosto, sal, uma pitada ou meia colher como vai ser a versão ou doce ou salgada então tem que usar pouco sal e uma batata grande ralada nesse ralo pequeno. Vamos precisar de uma bacia, um pote para ralar as batatas cruas. Aqui eu fui tentar ralar a minha batata nesse ralador novo, só que essa partinha é muito pequena e ia me dar muito, mas muito trabalho então eu desisti logo de ralar nesse ralador. Então para quem tem aquele triturador elétrico como eu tenho, também pode ser usado. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, ralei só um pouquinho e já não deu certo. Eu uso esse meu triturador, já tá velhinho, mas ele é muito bom. Para isso eu tenho que picar as batatas em quadradinhos pequenos e jogar dentro do recipiente do triturador. Feito isso, daí é só começar a triturar aos poucos, porque meu triturador é pequeno então eu tenho que triturar de pouquinho em pouquinho. Nesse meio tempo eu junto as cebolas picadinha também no triturador para ir triturando tudo junto, que é mais fácil. Se for fazer no ralador também, você pode ir intercalando batatas e cebola. O triturador é bom porque faz chorar menos, né? Já ralando no ralador, ah, é uma choradeira que não tem fim. Então, por isso eu gosto muito de triturar. Aí fica uma massinha assim, bem molinha. Tudo trituradinho, bem fininho mesmo. E vai jogando tudo na bacia para misturar tudo junto. O que vai ficando lá vai escurecendo mais por causa da batata, né? Vai oxigenando e oxidando, é assim que fala. E aí já vai mudando de cor. E fica uma massa desse jeito. Eu esqueci de falar da farinha de trigo, claro, precisa de farinha de trigo. Então, nesse ponto, eu junto os dois ovos. Melhor quebrar ele separado para ver se não está estragado. Eu coloco uma pitadinha assim de sal, não muito, porque se você for usar a versão doce, aí não pode colocar muito. A pimenta do reino a gosto também. E aí eu vou colocando as colheradas de farinha de trigo. Eu acho que ao todo foi umas cinco colheradas que eu coloquei e deu o ponto. Mistura tudo muito bem. Se achar que está muito mole para fritar, então coloca mais uma colher. Eu troquei de colher por esse ovoê, porque é mais fácil de misturar. Coloquei mais uma colher. Ao todo foram cinco colheres. Se a batata soltar muita água quando ralar, então é melhor tirar um pouquinho da água. Aí fica desse jeito. Eu esqueci, eu gravei, mas não mostrou quando eu coloquei. É só colocar as colheradas na frigideira separadinho e fritando. Ele frita muito bem e não escorre. Se não estiver escorrendo, está o ponto certo. Se estiver escorrendo na frigideira, então significa que você tem que colocar um pouquinho mais de farinha. frita com um pouquinho de óleo e fica pronto desse jeito. A Vitória gosta de comer ele com açúcar de confeiteiro. Ela pediu um com açúcar de confeiteiro e o outro com geleia de morango. Ela adorou. Comeu tudo. Muito gostoso, gente. Vocês precisam experimentar. E a versão salgada, que o meu marido gosta mais, eu coloco um pouquinho mais de sal depois por cima. Os poloneses também costumam fazer essa receita como um prato de almoço junto com uma carne refogada. Eles colocam junto no prato, assim, no almoço mesmo. Eu nunca comi assim, mas é muito bom. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreva. E muito, muito obrigado pela sua participação, por estar assistindo até aqui. Eu fico muito agradecida mesmo. E eu recomendo, experimente, é muito gostoso. E aí 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 Obrigado.